Oi minha gente, domingo à noite por aqui, agora já são ó, 8h20 quase da noite, o Bito tá ali no quarto guardando a roupa dele, a gente lavou... Oiê, tudo bom? A gente lavou praticamente toda a roupa esse fim de semana, aí terminamos de recolher agora e ele tá ali guardando as dele, a minha eu coloquei ali em cima e depois eu guardo. Mas bora começar mais um vlog, a gente ficou à toa praticamente o dia todo, dormi bastante e sabe aquele soninho da tarde que você deita e acorda, parece que um caminhão passou em cima de você? Eu tô desse jeito, gente, tô super desanimada, não sei se é esse clima, né, de pandemia, lockdown, que já tá insuportável, mas não posso reclamar, né, diante de tudo isso eu não passei apertado com o trabalho, não perdi ninguém, mas é que tem dia que dá uma desanimada, assim, no ânimo, né. E eu vou guardar agora a louça que tá aqui na máquina, pra poder colocar essa loucinha que tá aqui na pia, e vou fazer uma jantinha pra gente, coloquei um frango pra descongelar, que eu não deixei descongelando, coloquei ele no micro-ondas, ele até apitou ali, umas tulipinhas, sabe, que eu vou fazer com batata, eu acho que eu já gravei uma vez pra vocês, tem lá no meu Instagram também, Inclusive, se você ainda não me segue por lá, tá aqui, ó, é esse aqui no meu Instagram, vai me acompanhar por lá também, e é isso, bora ajeitar as coisas aqui comigo pra gente cozinhar. Não quero trazer um clima ruim aqui pra vocês, mas é inevitável, né, gente, tá todo mundo aí no mesmo barco, quer dizer, algumas pessoas com mais dificuldade, com muito mais problemas, Mas eu falo no sentido de querer que essa pandemia acabe logo, de não aguentar mais de tanta morte, enfim. Até uma seguidora tava falando comigo lá no Instagram que ela viu que aqui na minha cidade passou no Fantástico, porque a minha cidade tá um caos, o hospital referência aqui tá com 100% da capacidade dos leitos ocupados, os profissionais de saúde estão exaustos em todo lugar, né, no Brasil inteiro, Tem um lockdown aí pro Brasil inteiro, e tá todo mundo desgotado, assim, a hora que, sabe, quando vem aquele momento que você para pra refletir em tudo, Enfim, nas famílias que perderam pessoas que não puderam, ah, enfim, eu não preciso ficar falando aqui, né, vocês sabem, então tem hora que bate essa bad, E eu me respeito, fico mais quieta e tal, mas preciso trabalhar também, né, então vou pôr aí vocês de companhia, vou guardar a louça que tá ali, vou dar uma limpadinha no fogão antes de cozinhar, e bora viver a vida, né, tentar e seguir da forma que a gente pode. E aí Tchau. Tchau. Vou temperar esse franguinho com limão. Eu não vou deixar ele no vinagre, nem ferventar, nem nada. Uma vez ou outra eu faço isso, dependendo se é peito e tal. Depende também de como eu tô no meu humor na cozinha. Então esse aqui vai direto assim mesmo, vai pro forno, vai pro fogo. Então não tem problema. Aí eu vou colocar páprica, essa aqui é a doce. Ervas finas, que eu acho que combina bem com o franguinho. Depois eu vou colocar na batata também. Lemon pepper. Mostarda. Vou colocar uma colher bem cheia de maionese. E sal. Aí, bem temperadinho, fica super suculento temperado assim. Quando eu tô com preguiça de fazer esse tempero mais elaborado, que de muito elaborado não tem nada, né? Mas quando eu quero uma coisa mais prática, eu também uso creme de cebola. E aí ele fica bem suculento, principalmente quando é sobrecoxa. Nossa, foi muito bom. Mas aí, ó, tá aqui feito o temperinho que eu gosto de fazer no dia a dia, na rotina. Aí eu vou deixar ele pegando um pouco aqui, enquanto eu pico as batatas. E aí Vou cortar as batatas em fatias, não muito grossas. Mais ou menos assim, ó. Agora eu vou colocar eles aqui nessa assadeira, o franguinho e a batata. Se você for se inspirar a fazer essa receita e sua forma não for antiaderente, você unta com um pouquinho de azeite, óleo, manteiga, enfim, o que você preferir. Eu não vou untar porque a minha não gruda, né? Então aí é só fazer a caminha com as batatas cruas mesmo. Eu não cozinho elas antes, não. Agora que eu lembrei que geralmente duas eu consigo cobrir o fundo dessa forma aqui numa boa. Então sobrou praticamente uma batata toda picada aqui. Aí eu vou cozinhar ela pra tipo fazer uma maionese, alguma coisa. Então eu vou deixar ela separadinha aqui e já eu cozinho. Aí, ó, eu pego as tulipinhas. Você pode fazer com coxinha também, com qualquer parte do frango aí. Ah, não, pera. Deixa eu temperar essa batata. Tô meio desconexa hoje, vocês não reparam não. Aí vou temperar, ó, com pimentinha do reino. A pimenta do reino tá acabando, ó. Pelo barulhinho do moedor, já senti aqui. Aí vou colocar ervas finas, que super combina com a batata. Ah, enquanto isso eu já coloquei o forno pra pré-aquecer. Pra hora que eu colocar ele já tá quentinho. Mas se você esquecer não tem problema não. Aí, ó, só colocar o frango aqui por cima. Eu gosto de colocar a pele virada pra cima, pra ela ficar bem douradinha. Aí o temperinho que ficou aqui, ó, eu jogo aqui por cima. Peraí que eu vou raspar pra aproveitar tudo. E agora a forno. Vou deixar a temperatura uns 230. Aí a batata que sobrou, vou colocar aqui na panela. Piquei ela em pedaços menores, já tipo nos quadradinhos. Pra poder cozinhar e fazer uma maionese. Colocar água, sal e cozinhar rapidinho. Queria ter limpado esse fogão antes, ó. Mas vai assim mesmo. Depois da janta eu limpo. Colocar médio pra baixo, que essa panela é fininha. Aí já vim colocando a louça que eu sujei aqui na máquina. Já tinha algumas coisas, né, que era o que tava ali na pia. Aí agora, vou fazer um aqua spray aqui, só até juntar a louça da janta. Faz dois minutos que eu olhei essa batata aqui e ela ainda não tava cozida. Foi o tempo de eu sentar ali e ela cozinhou. Porque eu queria ter colocado os outros legumes que eu vou usar na maionese aqui junto. Mas não tem problema não. Vou colocar um pouquinho mais de água, que aí ela dá uma esfriada. E coloco os outros legumes. Peraí. Vou pegar a seletinha. Vou pôr meio pacote dessa seleta aqui, ó. Aí só mais um pouquinho aqui, ó. Pra esses legumes meio que descongelarem, né. Que a seleta congelada já é meio que pronta. E aí escorrer a água, temperar rapidinho. Não se perde nada. E tô sempre de olho aqui no frango, ó. Não vai dar pra ver certinho a cor que ele tá, por causa da luz da câmera com a do forno aqui. Mas não sei se tá dando pra ver ali do lado da batata, que ainda tem um caldinho. Eu sempre fico de olho nisso, porque a hora que seca, pra não queimar, eu venho e jogo um fiozinho de água, sabe. Até o frango cozinhar bem e dourar tudo. Então, é só ficar de olho. Aí escorri os legumes aqui, ó. Coloquei nesse prato mesmo, pra poder depois levar na geladeira pra gelar mais rápido. Aí eu vou colocar maionese, uns temperinhos aqui, só pra fazer uma maionese mesmo que básica, porque aí acompanha o frango. Vou colocar uma pimentinha do reino, se ainda tiver aqui, né, nesse caso. Aproveitar o resto que tem aqui no fundo. Mas vai ser a pimenta do reino do lemon pepper mesmo, que acabou ali. A do moedor. Então, lemon pepper. Super combina com batata, com legumes no geral. Aí aqui azeite. Tem só um fundinho aqui nesse meu azeite. E aí colheradas de maionese. Colocar duas bem cheias. Eu acho que dá. Se precisar, eu coloco mais. Ah, porcel também. Coloquei pra cozinhar a batata, mas nos outros legumes ainda não. Esse tanto aqui de maionese vai estar bom. Vou colocar mais um pouquinho só. Pra deixar mais uma molhadinha, que a batata sube um pouco depois, né, do moiado. E pronto. Tá uma delicinha. Agora eu vou cobrir com papel alumínio. Eu ia botar num potinho, mas pra não sujar outras coisas e tal, vou deixar aqui nesse prato mesmo. E vou levar pra geladeira, pra dar tempo dela gelar pelo menos um pouquinho. Até a hora da gente comer. Gente, esses dias cortei o dedo aqui com papel alumínio e tomei traumatizada. Vou bater um suquinho aqui de acerola. Já coloquei a poupa, a água e o açúcar aqui. Eu bati no mixer. Gente, no vídeo de 50 fatos, muitas pessoas suspeitaram de eu ter falado que o mixer é meu eletroportátil preferido. Por conta de eu gostar muito da airfryer, sempre falar da airfryer também. Mas hoje ele tomou o top 1 dos meus preferidos, porque eu uso muito, é super prático. Tipo, pra bater um suco e tal. Raramente eu uso meu liquidificador. Depois que eu tive ele, assim, e ele faz tudo esse aqui que eu tenho. Ele tem a ponteira de usar... Sabe aquele multiprocessador mini, que tem o manual e também tem os elétricos? Eu nem uso os outros mais, porque ele tem essa função também, tem a ponta de um fuê. Então, assim, ele é tudo em um. Ele é maravilhoso, perfeito, zero defeitos. E hoje, se eu tivesse que escolher entre ele e airfryer, eu fico com ele, porque o resto das coisas da airfryer, a maioria eu faria no forno. Tem muita coisa que a gente faz na airfryer que fica sensacional. Ela é super versátil, maravilhosa, zero defeitos também. Mas esse aqui é meu preferido, não tem jeito. Olha que prática. Que é aquele negócio, né, daquela coisa que eu demorei muito pra ter e depois que eu tive eu me perguntei por que que eu demorei tanto. Aí, ó, o suco pronto. Só deixar ele na geladeira até a hora da gente comer. Coloquei água só uma vez aqui no fundinho. Na hora que secou eu já desliguei, ó. E pronto. Olha que lindeza, que delícia esse franguinho. E esquentei o arroz, tá aqui o frango e a batata. A maionese, ó, até tem feijão congelado, mas rolou uma preguicinha de descongelar. O suco tá aqui também, já peguei as coisas pra gente se servir. E bora comer assistindo BBB, né? Domingo à noite, formação de paredão. Ó, que delicinha. Mexer o suco aqui, ó. Ó, essa batatinha fica maravilhosa. Jantamos, assistimos BBB, estamos aqui à toa e eu vou aproveitar pra tirar meu esmalte, que tá terrível. Cascando todas as pontas. Já amanhã eu vou só esmaltar. Se eu estiver bem inspirada, eu aproveito pra tirar a cutícula e tal, mas se eu não animar, pelo menos pintar eu vou. Calma, tá bem comprida, ó, tá vendo? E aí, esmaltada, ela costuma quebrar menos minha unha. Então, eu vou tirar só pra dar uma descansada de hoje pra amanhã. Ai, eu amo esse removedor aqui. Tem cheirinho de uva, dá vontade de enfiar a mão na boca e comer tudo os dedos. E aí, eu vou tirar a cutícula e comer tudo os dedos. Pronto, não vou passar nada. Só dei uma lixadinha pra tirar as pontinhas que estavam mais tortas e tal. E, boa, amanhã eu passo uma base, um esmalte. Vamos ver o que eu animo de passar daqui. E aí, boa, amanhã eu passo uma base, um esmalte. E aí, boa, amanhã eu passo uma base. E aí, boa, amanhã eu passo uma base.